A Assembleia Legislativa de Mato Grosso votou nesta terça-feira mais um pacote de medidas de enfrentamento à Covid-19. O governador Mauro Mendes veio pessoalmente ao Parlamento Estadual entregar as propostas. O primeiro projeto é um projeto na área de educação que pedimos autorização legislativa para a compra para todos os profissionais professores da educação de um notebook e um pacote de internet para três anos. Um outro projeto é com relação ao combate à pandemia, que é a antecipação de cinco feriados no estado de Mato Grosso, Corpus Christi, o feriado da consciência negra, o dia do trabalho, o dia do servidor e também o aniversário dos municípios no estado de Mato Grosso. E aí nós trazemos também ao debate, a esta Casa de Leis, aquilo que nós chamamos de guerra às aglomerações. Nós estamos propondo que após a primeira multa, que é de 10 mil reais, ela possa na reincidência ter um valor triplicado e se persistir, numa terceira vez, que ela seja interditada por 30 dias por grave lesão ao interesse da saúde pública. Em regime de urgência, já vai entrar para a pauta, são projetos importantes e a gente já vai, se precisar, convocar alguma extraordinária para fazer a votação em segunda votação. O projeto Professor Conectado, que autoriza a compra de computadores e a disponibilização de internet para os professores da rede pública e também a proposta que endurece as punições para aqueles que descumprirem as medidas restritivas de circulação já em vigor, foram aprovados pelos deputados. Um professor com um computador de última geração, ele conseguirá ser mais eficiente, porque ele vai ter uma ferramenta onde ele vai pesquisar, ele pode entrar em qualquer biblioteca do planeta, vai ter acesso a fotografias, a mapas, a dicionários, vai poder preparar uma aula muito mais motivadora, além de estar sintonizado com informações, com tudo que o mundo moderno exige. No mesmo momento que nós não aprovamos essa questão dos feriados, a Assembleia aprovou um projeto do governo que aumenta a punição aos estabelecimentos que promoverem ou aglomeração ou não cumprirem as restrições, as questões sanitárias e também da multa a pessoas e a estabelecimentos, até, como eu disse, com o fechamento deles. Então nós vamos deixar mais rígida a legislação, vamos pedir, e o governador já falou isso, pedir que a fiscalização seja mais dura para que isso possa acontecer e vamos continuar nos articulando aí com todo mundo para que a gente consiga melhorar essa situação. A proposta que anteciparia cinco feriados, reduzindo as atividades no Estado pelo período de dez dias, foi rejeitada pelos parlamentares. Até mesmo os deputados da situação votaram contra o projeto. Houve um posicionamento da presidência da Federação das Indústrias de que achava a medida ainda muito leve, precisava acelerar mais essa medida. E a FAMATO que apoiava a medida desde que os agricultores pudessem continuar sua colheita, o seu plantio na fase em que está. E isso acabou não havendo nenhum tipo, nem próximo de um consenso dentro da Assembleia. Então isso acabou inviabilizando a aprovação do projeto. A Assembleia entendeu, na sua maioria dos deputados, que o feriadão ia dar mais aglomeração, ia causar mais problema, e então entendeu que não seria importante. A Assembleia votou algumas medidas de restrição para que aconteça o isolamento, para que seja punida aquelas pessoas que não cumpriram o isolamento, que aglomerarem, que fizeram eventos, festas, com a punição. Porque realmente não dá para aceitar mais num momento como esse a gente ter pessoas ainda aglomerando, fazendo festas em casa, em condomínios, em outros locais, no momento crítico que nós estamos vivendo.